Quando o paciente demonstra problemas com a autoimagem, não se olha no espelho, fica deprimido por conta do corpo, tem pessoas que, por exemplo, já tem alguma dificuldade com a imagem corporal no pós, porque a pessoa sempre se viu gorda e de repente ela vai se ver magra. Por isso que eu falo pra vocês, gente, não dá pra fazer em uma consulta, não tem condições de ser feito em uma consulta. Essa imagem, depois, o psicólogo tem que trabalhar isso, essa questão dessa imagem. Ou pode ser também, o que a gente vê muito, se você perguntar pro obeso, quantos espelhos você tem na sua casa? Pergunta, gente, na maioria, eles não têm espelho, eles não suportam o seu olhar, a maioria não tem espelho, sabe? E é uma coisa, assim, a nível inconsciente, que quando você pergunta, né, fulano, quantos espelhos você tem na sua casa? A pessoa para, pensa, fala, sabe de uma coisa, doutora? Eu acho que eu só tenho espelho no banheiro, lá no armarinho do banheiro. Eu não tenho mais espelho na minha casa, porque a nível inconsciente, a pessoa não faz isso de propósito. Mas o obeso, ele não quer se olhar de jeito nenhum no espelho. Isso, gente, é natural isso, por quê? Porque todas as vezes que ele se olha, você entendeu? Ele rejeita.